Amigo é Deus, amigo é pai, amigo é mãe e ninguém mais Nessa sua vida em poucos se devem confiar Que de cem amigos, noventa vão te apunhalar São vários amigos falsos que se diz até irmão Mas quando você tá embaixo, poucos te estendem a mão Eu não viro minhas costas, senão eles metem a faca Se a amizade fosse dinheiro, eu estaria cheio de nota falsa Amigo é Deus, amigo é pai, amigo é mãe e ninguém mais Nessa sua vida em poucos se devem confiar Que de cem amigos, noventa vão te apunhalar São vários amigos falsos que se diz até irmão Mas quando você tá embaixo, poucos te estendem a mão Eu não viro minhas costas, senão eles metem a faca Se a amizade fosse dinheiro, eu estaria cheio de nota Falta falsa E o que, o que? Amigo é Deus, amigo é pai, amigo é mãe e ninguém mais Amigo é Deus, amigo é pai, amigo é mãe e ninguém mais E fucking sano, jogador caro, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões, não lança Essa sua vida em poucos se devem confiar Que de cem amigos, noventa vão te apunhalar São vários amigos falsos que se diz até irmão Mas quando você tá embaixo, poucos te estendem a mão Eu não viro minhas costas, senão eles metem a faca Se a amizade fosse dinheiro, eu estaria cheio de nota falsa Amigo é Deus, amigo é pai, amigo é mãe e ninguém mais Amigo é Deus, amigo é pai, amigo é mãe e ninguém mais Essa sua vida em poucos se devem confiar Que de cem amigos, noventa vão te apunhalar São vários amigos falsos que se diz até irmão Mas quando você tá embaixo, poucos te estendem a mão Eu não viro minhas costas, senão eles metem a faca Se a amizade fosse dinheiro, eu estaria cheio de nota falsa E o que, o que? Amigo é Deus, amigo é pai, amigo é mãe e ninguém mais Amigo é Deus, amigo é pai, amigo é mãe e ninguém mais Amigo do peito é colete, o resto é bala Amigo é per가지 Amigo é Deus, amigo é pai, amigo é mãe e ninguém mais Amigo é pai, amigo é pai, amigo é mãe eAndra Amigo é pai, amigo é filho e mãe ali quatro